Rominei Roberto Vieira Pelo nome, canta ou não canta? Canta! Tudo bom, Siqueira? Pouquinho, pouquinho Muito bem-vindo, canta em casa, canta nas festas da família Canto só no banheiro mesmo Aham, sei E que música você escolheu? Calcinha Preta, Uma Noite Isso relembra alguma coisa a você? Lembra O que? A calcinha de quem? Da gata Exatamente Muito bem Tava lavada? Não Não, logo vi Vamos lá, canta! Boa sorte Agora Canta É o Ney É pra chorar A noite passa devagar E eu aqui deitado e só Que merda, hein? Tá pegando o som, bicho Aqui do relógio Me aqueço com o teu lençol O que? Não acredito Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acordar Sozinha Filipe, qual é a música? Filipe Filipe, qual é a música? Filipe Pelo amor de Deus Eu não consigo Eu não consigo Baixou a pombagina Dele Vai Vai Lá Sai Gostou Vai Vai Já Já, você já, mas tá longe daqui. Minha, cada coisa aqui. Ele quando virou, lembra daquele Pabllo que tem no Silvio Santos? Aquele dublado, né? Qual é a música? Qual é a música, é mesmo? Era o Pabllo, né? Metade do rosto pintado. O lourinho, né? Fazia. Ah, não. Ai, te lascar. Atenção, meu Brasil. Atenção, Manaus. Atenção, Amazonas. Agora vai ser o resultado. É agora. Ir a Milton dos Santos. Com o que é o Santos? Ah, filho de rapariga. Nas minhas costas, filho de uma... Obrigado, querido. Volto outras vezes. Obrigado, mano. Obrigado, viu? Filho de rapariga. Quer me matar do coração? Eu de costas pra ele. Cabra safado. Ai, que burro. Dá zero pra ele.